Passemos agora para degraus de desenvolvimento algo mais elevado, que conseguem vir mais adiante através de clarevidentes ou apenas pressentindo de modo inconsciente, o que também pertence à visão interior. Nesses mais desenvolvidos, outras camadas envoltórias são rompidas de dentro para fora, em direção ao alto pelo encapsulado espírito que desperta cada vez mais. Por isso já veem seres de melhor índole, ou sabem deles através de pressentimento, perdendo assim, pouco a pouco, a adoração aos demônios. Assim prossegue, cada vez mais alto. Torna-se mais e mais luminoso. O espírito, com desenvolvimento normal, avança cada vez mais. Os gregos, romanos, germanos, por exemplo, viam ainda mais. Sua visão interior ultrapassou a matéria até o enteal situado mais alto. Puderam, finalmente, com seu desenvolvimento crescente, ver também os guias dos enteais e dos elementos. Algumas pessoas mediúnicas, por seus dons, até puderam entrar em contato mais íntimo com eles, uma vez que eles, por terem sido criados enteal conscientes, sempre têm algo de análogo com aquela entealidade da qual, igualmente, o ser humano traz uma parte em si, além do espiritual. Ver, sentir e ouvir os enteais foi, para o desenvolvimento dos povos daqueles tempos, o máximo que puderam atingir. É evidente que esses povos, então, considerassem os poderosos guias dos elementos, em sua atividade e espécie diferentes, como o mais elevado, castelo, chamando-os deuses. E sua elevada sede, existente realmente qual castelo, denominassem de Olimpo e Vahala. Mas a visão e a audição interior dos seres humanos, sempre que se manifestam, ligam-se à capacidade dos conceitos e das expressões pessoais correspondentes. Daí resulta que os gregos, romanos e germanos, descreveram os mesmos guias dos elementos e de tudo o que é enteal, segundo as formas e os conceitos das respectivas concepções de seus ambientes de então. No entanto, eram sempre os mesmos, não obstante algumas variações nas descrições. Quando hoje, por exemplo, se reúnem cinco ou mais realmente bons clareaudientes, e todos recebem simultaneamente uma determinada frase pronunciada do além, na transmissão apenas será uniforme o sentido do que foi ouvido, não, porém, a transmissão das palavras. Cada um transmitirá as palavras de modo diferente e também as ouvirá diferentemente, porque já na recepção entra muito de pessoal em jogo. Exatamente como a música é sentida de modo totalmente diferente pelos ouvintes, desencadeando, todavia, no fundo, o mesmo sentido. A respeito de todos esses fenômenos colaterais de longo alcance na ligação do ser humano terreno com o universo, devo falar mais pormenorizadamente somente com o decorrer do tempo. Hoje isso nos desviaria demasiadamente do tema. Quando, então, mais tarde, povos convocados, portanto, os interiormente desenvolvidos ao máximo, não conta aí desenvolvimento do raciocínio, puderam ultrapassar esse limite da entealidade, amadurecendo pelo vivenciar, sua visão ou pressentimento alcançou até o limiar do reino espiritual. Dessa forma, a consequência natural foi que, para esses povos, os deuses de até então tiveram de sucumbir como tais, e algo mais elevado se colocou em seu lugar. Mas, apesar disso, infelizmente, eles não chegaram ao ponto de se tornarem aptos para ver espiritualmente. Assim, lhes permaneceu fechado o reino espiritual, uma vez que o curso natural da evolução não progrediu mais nesse ponto, impedido pela presunção do raciocínio que se erguia cada vez mais acentuadamente. Só poucas exceções puderam manter-se livres dessa estagnação, como, por exemplo, Buda e ainda outros, que conseguiram, mediante renúncia ao mundo, continuar se desenvolvendo de modo normal e também se tornar espiritualmente videntes, até certo grau. Essa renúncia ao mundo, isto é, o manter-se afastado de criaturas humanas para a finalidade de desenvolvimento progressivo do espírito, só se tornou necessária devido ao cultivo geral e unilateral do raciocínio, cada vez mais dominador e inimigo do espírito. Era uma autoproteção natural diante da crescente desvalorização espiritual, o que no desenvolvimento geral, normal, não deve ser absolutamente necessário. Pelo contrário, pois se uma pessoa alcança uma certa altitude em seu desenvolvimento espiritual, terá de fortalecer-se mais atuando nisso se não surge enfraquecimento, cessando assim rapidamente a possibilidade de ulterior desenvolvimento. Dá-se uma estagnação da qual logo se origina de modo fácil o retrocesso. Não obstante a progressiva evolução espiritual de Buda e também de outros só ter alcançado um bem determinado grau, isto é, incompleto, mesmo assim a distância com referência aos seres humanos tornou-se grande, de maneira que consideraram os assim normalmente desenvolvidos como enviados de Deus, ao passo que, pelo avanço progressivo do espírito deles, originou-se de modo inteiramente natural apenas uma nova concepção. Estes, destacando-se da massa humana que estacionara espiritualmente e em parte regredira, estiveram, no entanto, sempre apenas diante da porta aberta do espiritual, conseguindo perceber, sim, vagamente algo aí, sem, contudo, ver de modo nítido. Mas pressentiram e intuíram de modo distinto uma direção uniforme, consciente e poderosa vinda de cima, de um mundo para o qual não se haviam tornado aptos a ver. Cedendo a tal intuição, formaram-lhes, pois, o Deus Uno e Invisível, sem saberem algo mais pormenorizado disso. Por isso, é compreensível que imaginassem esse Deus apenas pressentido como o Supremo Ser Espiritual, porque o Espiritual era a nova religião em cujo limiar ainda se encontrava. Ocorreu assim que, com essa nova concepção do Deus Invisível, apenas foi atingido o fato em si, mas não o conceito, pois seu conceito disso era errado. Nunca foi imaginado pelo Espírito Humano aquele Deus que ele realmente é, pois imaginou-o apenas como um altíssimo ser espiritual. Essa falha do desenvolvimento progressivo evidencia-se também, ainda hoje, no fato de que muitas pessoas, categoricamente, querem insistir em trazer em si algo de igual espécie daquele que intuem como seu Deus. O erro está na estagnação do desenvolvimento espiritual. Se esse tivesse prosseguido mais, a humanidade, em amadurecimento, na transição dos antigos deuses provenientes do enteal, não teria logo imaginado esse Deus Uno como invisível, mas sim, primeiro poderia ter visto, novamente de modo pressentido, os primordialmente criados espirituais, cuja sede é o Templo do Graal, como o Supremo Templo do Espiritual, e que se encontra acima dos guias de todos os elementos de todos os elementos, denominados deuses. E, por sua vez, teriam considerado de início esses como deuses, até que, então, se tornassem em si de tal modo que pudessem não somente ver de modo pressentido os primordialmente criados, as verdadeiras imagens de Deus, mas sim ouvi-los espiritualmente, por meio de mediadores. Desses teriam recebido a notícia da existência do eterno Deus Uno, fora da criação. Dirigindo, então, de tal maneira a sua intuição, teriam, por fim, ainda amadurecido em si, espiritualmente, a capacidade de, com desenvolvimento progressivo, receber com júbilo uma mensagem divina de um enviado de Deus, proveniente do legítimo divinal, portanto, de fora da criação, e com isso também fora da possibilidade de sua visão. Esse teria sido o caminho normal. Assim, porém, seu desenvolvimento estacionou já no limiar do espiritual, tendo mesmo regredido rapidamente devido aos erros das criaturas humanas. Com isso, surgiu o tempo em que, como ato de emergência, teve de ser encarnado um forte enviado de Deus em Jesus de Nazaré para conceder, auxiliadoramente, uma mensagem proveniente do divinal, para esclarecimento da humanidade ainda não amadurecida, a fim de que os que buscam pudessem, em sua imaturidade, sustentar-se nela provisoriamente, pelo menos na crença. Por esse motivo, não restava outra coisa ao Filho de Deus, enviado em auxílio da humanidade em vias de perder-se, se não exigir, por enquanto, somente crença e confiança em sua palavra. Uma incumbência desesperadora. Cristo não pôde sequer dizer tudo o quanto queria ter dito. Por isso, não falou de muitas coisas, como das reencarnações terrenas e outros assuntos. Encontrava-se frente a uma imaturidade espiritual muito grande para tais coisas. E, tristemente, ele próprio disse a seus discípulos, ainda teria muitas coisas a dizer-vos, mas não compreenderíeis. Portanto, nem mesmo os discípulos, que em muitas coisas o interpretaram erroneamente. E se o próprio Cristo, já durante sua existência terrena, sabia que não era compreendido por seus discípulos, fica evidente, pois, que, na retransmissão de sua palavra, mais tarde, originaram-se muitos erros, nos quais, infelizmente, ainda hoje, as pessoas procuram apegar-se com tenacidade. Embora Cristo tivesse exigido da imaturidade de outrora apenas crença em sua palavra, dessa maneira solicitava, pois, dos que tinham vontade sincera, que essa crença inicial também se tornasse viva neles. Isso significa que aí chegassem à convicção, pois quem seguisse confiante a palavra dele, nesse, a evolução espiritual prosseguiria novamente, e ele teria de chegar com isso lentamente durante o desenvolvimento da crença à convicção do que fora dito por Cristo. Por isso, agora, o filho do homem, ao invés de crença, exigirá convicção, inclusive de todos aqueles que querem trazer em si a mensagem de Cristo aparentando segui-la. Pois quem ainda não puder trazer em si no lugar da crença a convicção da verdade da mensagem divina de Cristo, que é uma só com a mensagem do graal e inseparável dela, também não atingiu a maturidade de espírito necessária à entrada no paraíso. esse será condenado. Nem mesmo a maior sabedoria intelectual lhe proporciona aí qualquer subterfúgio. Naturalmente, tem de ficar para trás e está perdido para sempre. Que a humanidade dessa parte do universo ainda se encontre em seu desenvolvimento no limiar do reino espiritual, na maior parte até mesmo ainda muito abaixo disso, decorre exclusivamente do não querer próprio, da auto presunção de um querer saber melhor do raciocínio. Nisso, a realização do desenvolvimento normal tinha de malograr totalmente, como certamente já se tornou claro a tantos nesse ínterim. Os cultos religiosos da humanidade em suas diversidades não se originam absolutamente de fantasia alguma, pelo contrário, mostram setores da vida no assim chamado além. Mesmo o curandeiro de uma tribo de negros ou de índios tem a sua razão de ser no degrau inferior de seu povo. O fato de aí se misturar em charlatães e impostores não pode desacreditar a coisa em si. Demônios entes da floresta e do ar e também os assim chamados deuses antigos se encontram ainda hoje nos mesmos lugares, inalteradamente e na mesma atividade de antes. Também o supremo templo desses grandes guias de todos os elementos o Olimpo ou Vahala jamais foi lenda mas sim visto na realidade. O que porém as criaturas humanas que estacionaram no desenvolvimento não mais puderam ver são os espíritos primordiais as imagens de Deus primordialmente criadas que igualmente possuem um templo no ápice denominando-o templo do Graal. o supremo templo do espiritual primordial e assim também de toda a criação. Somente por meio de inspirações pôde ainda chegar notícia da existência desse supremo templo aos seres humanos que se encontram no limiar de todo o espiritual uma vez que espiritualmente não amadureceram tanto para ver também aquilo pressentidamente. Tudo é vida. Somente os seres humanos que se julgam progressistas em vez de progredir desviaram-se voltando em direção às profundezas. Agora não se deve acaso esperar ainda que com o desenvolvimento ulterior devesse-se alterar novamente o conceito de Deus ensinado por Cristo e pela minha mensagem do grau. Esse permanece de agora em diante porque algo mais não existe. Com um ingresso no espiritual que hoje ainda falta e o aperfeiçoamento nisso cada espírito humano pode acender tanto que por fim adquirirá incondicionalmente a convicção desse fato no vivenciar interior. Poderia então de modo consciente estando na força de Deus realizar feitos grandiosos para os quais já fora convocado desde o princípio. Mas então nunca mais se atreveria a imaginar que tenha em si algo de divino. essa ilusão é exclusivamente o carimbo e o cunho de sua imaturidade de hoje. No estado consciente correto porém encontrar-se-ia então a grande humildade originar-se-ia o servir libertador o que é dado pela doutrina pura de Cristo sempre como exigência. somente quando os missionários os pregadores e os preceptores baseados no saber do desenvolvimento natural de toda a criação e com isso também no conhecimento exato das leis da vontade divina começarem sua atividade sem saltos e sem deixarem lacunas é que poderão obter verdadeiros resultados espiritualmente vivos. Agora cada religião infelizmente nada mais é do que uma forma rígida que conserva sempre penosamente um conteúdo inerte. Após a transformação indispensável no entanto ao adquirir vida esse conteúdo até então inerte torna-se vigoroso rebenta as frias mortas e rígidas formas e bramindo se derrama jubilosamente sobre todo o universo e entre todos os povos.